A CIDADE NO BRASIL Todos sabemos que se não cuidarmos do nosso corpo, os últimos anos vão ser complicados. Todos nós temos exemplos muito próximos. Pais, avós, tios, familiares e amigos que muito cedo desenvolveram algumas patologias que os condicionaram para o resto da vida. Estou a falar, obviamente, de diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro. Vivemos na era da informação e hoje todos deveríamos saber mais ou menos o que teríamos que fazer com a nossa alimentação e com o nosso estilo de vida para, pelo menos, aumentarmos as probabilidades de passarmos uma velhice com mais qualidade. Mas o conhecimento nem sempre nos traz ação. E, apesar de nós sabermos tudo isso, continuamos com um estilo de vida sedentário, uma má alimentação e, claro, uma vida emocional miserável. As razões apontadas são comuns a quase todas as pessoas. Não tenho tempo, a vida não me pertence. E, para além disso, ainda tenho que lidar, por vezes, com relações tóxicas, com discussões, com chatices e tudo isso tira-me energia. Tira-me energia para ir à procura da minha melhor versão. O meu discurso nas redes sociais, não só nas principais plataformas, mas também no meu podcast, é sempre um discurso possibilitador. O futuro e o destino estão nas tuas mãos. É uma questão de trabalho. E, é claro, nem todos saímos do mesmo ponto de partida, mas podemos sempre fazer muito mais do que aquilo que nós estamos a fazer neste momento. Mas, mesmo assim, as mensagens repetem-se. Decidi, então, mudar a estratégia. Vou criar um canal para acabarem as desculpas. Desde o início da pandemia, que eu passei a estar muito mais presente nas redes sociais. Primeiro, com diretos no Facebook, depois, mais tarde, com o meu podcast. E isso permitiu-me chegar a muito mais pessoas. As pessoas hoje chegam até a mim, depois de ouvirem a minha mensagem, algumas delas incrédulas, achando que estou a simplificar demasiadas coisas, que é mais difícil conseguirmos uma boa compreensão corporal do que aquilo que eu mostro no dia-a-dia. Outras pessoas chegam a agradecer pelo facto de terem seguido essas estratégias e terem conseguido chegar lá. Mas, eu decidi fazer uma coisa aqui para o YouTube. Para já, acho que vai ser super divertido. Vai ser divertido para vocês de observarem. Vai ser super divertido também para mim de fazer. Eu adoro estes desafios. Pode ser também altamente divertido se eu não conseguir atingir o objetivo que me propus. Já viram? Imaginem que é que é um nutricionista que engorda de propósito e depois não consegue emagrecer e fica perpetuamente gorducho. Mas, como eu sei que isso não vai acontecer de forma nenhuma, eu vou-vos mostrar então o processo. Como eu disse agora, eu decidi engordar alguns quilos. Nada que prejudique, obviamente, a minha saúde. Era ótimo que eu engordasse, se calhar, 20 ou 30 quilos, para veres depois qual é que é o processo, até chegar à minha melhor forma de sempre. Mas, eu acho que com mais 5, 6, 7 quilos do que o normal, principalmente acumulados na região da barriga, já vai dar aquele contraste para conseguires ver todo o processo. Aquilo que eu vou fazer é uma coisa simples. Qualquer um pode fazer. Claro que estas estratégias são aplicadas aos meus clientes, mas aquilo que eu vos vou mostrar tem um pouco de personalização. Isto não substitui uma consulta ou não substitui o acompanhamento por um profissional de saúde. Mas, como eu te disse, decidi então engordar uns quilos, fazer o processo todo para que o possas ver durante 2 meses. Pelo meio, vou estar 1 mês fora num sítio maravilhoso e paralisíaco, com um bocadinho da minha vida nómada também partilhada aqui convosco. E eu acho que vai ser, essencialmente, divertido, didático e vais ganhar alguma coisa a assistir então a estes episódios. Então, queria-te dar as boas-vindas. O meu nome é Alexandre Azevedo, nutricionista. Partilha este conteúdo com quem tu achares que tem interesse. E, acima de tudo, também subscreve aqui o canal. Um abraço.